O vídeo de hoje não era pra ser sobre isso, mas não tenho outra escolha. Eu tenho os meus motivos do porquê eu odeio tanto a NASA. É porque a NASA ordenou que os seres humanos poluíssem o oceano. Ou seja, o ser humano não tem culpa de poluir o oceano. Quem tem culpa foi a NASA, porque a NASA sabia que existia monstros mitológicos, pré-históricos, lendários e etc e tal. Então, ou seja, o ser humano não tem culpa, foi a NASA. E também, ou seja, o monstro gigante chamado Kraken, da mitologia nórdica. Então, vou dizer uma coisa, o Kraken apareceu de vez em quando na vida real, em qualquer país. Ou seja, também não vamos esquecer do Megalodon, do Leviatã e de outras criaturas pré-históricas gigantes e também mitológicas lendárias. Então, por isso que a NASA parou de estudar o oceano e nós sabemos 5% do oceano. Ou seja, criaturas vivem por lá. E também, se você tem o sonho de pesquisar os outros 95% do oceano quando você se formar na faculdade, boa sorte, tá legal? E eu não quero que você acabe igual a NASA, tá legal? Então, presta atenção que eu vou lhe dizer. A NASA é o verdadeiro vilão da história. Então, galera, eu peço um favor pra vocês. Eu quero que vocês culpem a NASA por eles mandarem o ser humano poluir o oceano. E também vou deixar esses vídeos aqui. Eu vou mostrar essas imagens aqui pra vocês que vocês estão vendo aqui. Pra vocês saberem que monstros existem. É isso então, pessoal. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês culpem a NASA. E lembre-se, quando você for estudar o oceano pra tentar pesquisar os outros 95% dele, não toma cuidado quando você encontrar um kaiju, ou seja, um monstro gigante, tá? É isso então, pessoal. Falou. E aí 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 Never shall we die Sonhe, 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 sonhe Melhor você Olha, eu quero escapar Sonhe um sonho e já Sonhe, 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 sonhe Cai no sono, vai dormir Sonhe um sonho, seu guri Sonhe, 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 sonhe I wanna feel you I want it all I wanna feel you I want it all 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 I want it all I want it all I want it all I want it all